Eu vou entrar de novo, pra te ensinar no povo Pra quê? Pra você ver Hoje, que te conheci, não quis arreverar a nossa corazón E não entre mais em nós dois Pra? Pra você ver Você viu que eu sou eu, que eu não me acertei Um pé, eu tô te rir Eu quis te rever o melhor Pra quê? Pra você ver Por que você não olha para a cara, fica mesmo se passa, não passa Que forma é coragem Foi atrás de mim na tua barra, eu te procuro na tua barra Você tem essa coragem Quando você me vê, eu mesmo aceitei Outra vez aquela chamada, e não com esses poder Você deve saber o que é, o amor que ama E isso já vai, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara A chance de nada de corpo, não acaba de viver Quando eu esteve, eu te conheci, não quiser evitar o sol não